Oi meus amores, trago mais um vídeo aqui no canal Pesquisa de Preços da Magazine Luiza e se você gosta de pesquisar como eu, inscreva-se para acompanhar as novidades temos vídeos diários, tour por lojas diferentes para comparação de preços se gostou do vídeo já deixa seu like, eu agradeço aos inscritos a todos que estão chegando e se inscrevendo aqui no canal, sejam bem-vindos eu encontrei aqui no site da Magazine Luiza, aparador retrô com duas gavetas por R$340,00 está com desconto por R$369,91 à vista ou R$299,90 em seis de R$49,98 aparelho de jantar e chá Bionna Oxford de 20 peças R$308,00 ou em três de R$102,67 vem pratos rasos, fundos, de sobremesa, xícaras e pires de chá pessoal, jogo de cozinha completa modular da Malbec Avelã vem em oito peças, R$1.999,00 com desconto R$1.669,00 ou em dez de R$166,90 a Magazine Luiza está com liquidação fantástica Mop giratório, ele vem com balde R$129,90 por R$99,90 à vista ou em duas de R$49,95 Escova secadora Monjo, cerâmica 1200 watts com ônibus três velocidades R$249,90 por R$139,90 à vista ou em duas de R$69,95 TV de 50 polegadas, cristal 4K Samsung tem Wi-Fi, Bluetooth, HDR, Alexia, HDMI, USB R$4.999,00 na liquidação fantástica por R$2.735,05 e sua vista o R$2.879,00 em dez de R$287,90 Está gostando do vídeo? Inscreva-se no canal e já deixa seu like Forno elétrico de bancada britânia a 40 litros de R$519,00 por R$379,90 ou em três de R$126,63 Pessoal, smartphone Samsung Galaxy M32 128 GB de armazenamento 4G Gente, olha isso 6 GB de RAM Tela de 6.4 polegadas Câmera quadrúpula mais 20 megapixel R$1692,90 por R$1328,97 e sua vista ou R$1429,00 em dez de R$142,90 E já deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo e se aí também tem Magazine Luiza Notebook Asus Gente, AMD Risen 8 GB 256 GB SSD Full HD Windows 10 R$3.789,37 com desconto na liquidização fantástica R$2.899 ou em dez de R$289,90 Uma da sugestão deixada nos comentários Agradeço a todos que participam Mesa de jantar 6 lugares R$1599,99 por R$999,90 e sua vista ou R$1052,53 em dez de R$105,25 E essa, pessoal é da Viero Móveis E olha só Jogo de panelas rochedo antiaderente de alumínio preto e cobre tem quatro peças de R$899,90 com desconto R$391,98 de R$48,99 Pesquisando algum jogo de panela ou outro produto e não encontrou no vídeo deixa aqui nos comentários que eu pesquiso e compartilho no próximo Guarda-roupa casal com espelho três portas de correr Malbec Florida Expresso Móveis R$1617,36 por R$980,91 à vista ou R$1089,90 em dez de R$108,99 Está gostando do vídeo? Inscreva-se no canal compartilhe com seus amigos que gostam de pesquisar como eu e você assim eles ficam por dentro dos preços Aparelho de jantar e chave de peças Biona Cerâmica R$199,90 por R$179,90 à vista ou em três de R$59,97 Lembrando que aqui no canal eu compartilho também tour lá na Magazine Luiza para que vocês seguem por dentro também dos preços Jogo de panelas Tramontina antiaderente 8 peças R$499,00 à vista com desconto R$379,05 Vem panelas de pressão utensílios e você ainda pode parcelar em 8 de R$49,88 Gente, pesquisando aqui no site da Magazine Luiza encontrei a geladeira Brastemp Frost Free Duplex de 375 litros por R$3.661,00 com desconto na liquidação fantástica R$3.149,00 ou em 10 de R$314,90 Armário de cozinha 6 portas 3 gavetas Mega Siena R$1.491,00 por R$899,91 à vista ou R$999,90 em 10 de R$99,99 Sofá 2 lugares Suede Amarelo R$2.121,29 com desconto R$1.372,83 ou em 3 de R$457,61 Gente, smartphone Samsung Galaxy S20 FE com 128 GB de armazenamento Olha só 6 GB de RAM Câmera tripla selfie de 32 megapixel R$3.999 está com desconto por R$2.138,07 à vista ou R$2.299 em 10 de R$229,90 Smart TV de 43 polegadas cristal 4K Samsung tem Wi-Fi Bluetooth HDR Alexia HDMI e USB R$3.999 por R$2.296,17 à vista ou R$2.469 em 10 de R$246,90 Está gostando da pesquisa? Inscreva-se no canal para não perder a próxima e já clique aí no gostei Fogão 5 Bocas Consul acendimento automático custava R$2.699,90 com desconto R$1.698 ou em 10 de R$169,80 Aqui também encontrei micro-ondas Filco de 26 litros espelhado gente R$699,99 por R$548,10 à vista ou R$609,00 em 10 de R$60,90 Gente aspirador de pó e água 1250 watts está por R$299,00 ou em 6 de R$49,83 Panela elétrica para fazer arroz até 10 xícaras de R$309,90 por R$219,00 ou em 4 de R$54,75 Conjuntos de sofá 3 e 2 lugares Turim Flash R$759,90 por R$749,90 à vista ou em 10 de R$74,99 Armário de cozinha completa canto madeza Smart excesso 100% MDF uma cozinha imodulada R$3.799,99 com desconto R$2.689,99 ou em 10 de R$269,00 pretendeira elétrica 3 litros e 600 R$629,90 por R$499,90 à vista em 11 de R$45,45 e essa pessoal ela é da Mondial com timer aparador para sala cantinho do café Bichara R$229,99 à vista com desconto R$198,34 ou R$225,39 em 5 de R$45,08 Balde Mop com 3 refios R$159,90 por R$119,61 à vista ou em 2 de R$66,45 Calabox Casal Venho Box mais colchão Ortobom Molas R$1.949,99 com desconto à vista R$1.299 na liquidação fantástica ou em 10 de R$129,90 Geladeira Consul Essa é Frost Free 342 litros com gavetão Art Fruit de R$2.450,00 por R$2.199,00 ou em 10 de R$219,90 Sofá Marrocos de Canto de R$7,80 de R$7,80 de R$7,80 e R$7,80 ou em 12 de R$69,16 Guarda-roupa dobrável Organizador R$173,84 à vista ou em 5 de R$34,77 Balcão de cozinha para pia Ele é sem tampo com duas portas Gente tem um nicho para forno Dá para você colocar cooktop R$539,90 ou em 12 de R$44,99 Batedeira Planetária Filco 500 watts 12 velocidades e turbo de R$519,90 por R$44,99 ou em 9 de R$49,89 Lavadora de roupas Consul 9 quilos 15 programas R$2.128 por R$1.900 à vista ou em 12 de R$158,33 Cooktop 5 Bocas Mondial H$399 à vista ou em 3 de R$133 Microondas Filco 26 litros Retro R$868 à vista R$665,10 ou R$739 em 10 R$73,90 Mesa com 4 cadeiras R$599,00 por R$477,00 ou em 12 de R$39,75 Cozinha completa compacta Amadeza Emily vem o armário e balcão R$799,99 ou em 10 de R$80,00 R$1.000,00 Pretadeira elétrica Airfryer de 4 litros com grade multilaser de R$399,00 por R$321,08 à vista ou em 7 de R$49,86 Conjunto para sala de jantar vem a mesa com 4 cadeiras de R$1.455,00 por R$980,91 à vista ou R$1.032,54 em 12 de R$86,05 Cama Casal Mônaco R$189,19 à vista ou R$199,15 em 6 de R$33,19 Escova Britânia R$229,97 de R$32,84 Cooktop R$260,10 à vista ou em 9 de R$32,11 Poltrona R$275,81 à vista ou em 6 de R$51,65 Jogo de panela 7 peças Brinox Clove na cor cobre R$224,66 à vista ou em 5 de R$47,80 Escriva o Ninha R$210,42 à vista ou em 7 de R$30,06 Escriva o Ninha com uma gaveta de mobile R$137,86 à vista ou em 4 de R$36,28 Cozinha completa com armário e balcão Xangai Som Multimóveis de R$2.139,90 na liquidação R$968,92 à vista ou em 10 de R$113,99 Escrivaninha com duas gavetas notável R$239,00 isso à vista ou em 6 de R$46,86 Cooktop 5 e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo